Fala galera aqui que fala o seu zumbi de hoje Tô tentando um jogo novo aqui que eu baixei Chamado BumbiBlock Ele é especializado no Minecraft Só que com apocalipse zumbi misturado Então, olha lá Eu vou ensinar vocês como mexer na aparência do seu personagem Então, olha lá Você pode, olha a cor da pele Pode ser essa, essa, essa e essa Deixa eu botar aqui A barba Eu não tenho nenhuma aqui Pode botar também A barba que você quiser E mudar o corpo da barba Com o bigode também Olha E a cor da camisa A camisa A sua camisa, olha Mas na calça não pode usar para mexer Então eu vou ensinar vocês como comprar as coisas aqui, olha Vou na loja de arma aqui Vou comprar a lanterna Para caso que fique É... Se ficar de noite eu tenha alguma coisa para ver Não Não Mas vai comprar mais nada Então Pode tentar jogar aqui Vou jogar aqui Só para você jogar sozinho Cranhar um sebe E entrar no sebe Mas como hoje é um vídeo Vou jogar sozinho E galera, lembrando que eu tenho, ó, e essa é a parte do mistério, já tem o misto E aí, apertando o botão direito, a gente empurra o mistério, ó Só com as armas que você tiver, tipo essa chave de penda, você ganha ela E aí, fiz barulho, também tem as armas do barulho que você teria aqui Para todos os zumbis da coisa, vamos ter que fugir aqui, de zumbis E cada onda de zumbis que você, cada wave, na verdade, de zumbis que você vai enfrentando Aumenta mais o zumbi Já tô morrendo aqui, tô No ponto de zumbis, ó E aqui no ponto esquerdo, inferior, esquerdo, aqui ó Dá pra gente ver o nosso sangue, nossa estamina A nossa, se a gente tiver cansado e demais E também, podemos ver, que a gente tá muito detectado E também, a gente pode ver, que a gente tá fazendo barulho Quer a gente correr, faz barulho Quer a gente andar, faz barulho Quer a gente não parar de andar, ó Faz barulho não Olha como é que é isso Também tem um boot aqui Tem um jute que você tem aqui, tem manição, equipamento médico Coisas do gênero, pra sobreviver Eu tenho uma caixa de manição, amobar Vou pegar aqui Que é muito bom você pegar manição pra conta que você tiver com É... Com problemas que tiver muito zumbi Perto de onde você tá camperando Assim... Eu campero no jogo aqui Tem... Tem... Eu já fiz uma proteção em uma casa aqui Pra eu... Ficar... Protegido Pra ficar protegido dos zumbis Veio que uma casa Ó... Também tem um rádio aqui Que é muito legal Pela o rádio Sabe o que você faz? Chama... Chama uma ajuda Aí vai cair um ar drop Aí vai cair um ar drop Pra te ajudar Quem não sabe um ar drop é... Uma coisa que vem muitos itens dentro Que é isso? Que é isso? Tem... Algum barulho aqui Pode chamar aqui ó... SOS Mas vai aparecer um drop ó... É na minha frente ó... Vai cair aqui ó... Vai cair aqui Deixa eu pegar aqui lá Ai... Pra gente pegar os dívidos é só apertar ele Esqueci Ó... Muitas coisas aqui ó... Olha ó... Estique granada Também ó... Tem esse... Coisa aqui ó... Que é... Um... Finalizador Pra ele jogar pra cima Aí os caras conseguem te ver Pra... Tipo ó... Uma ajuda Se... Se você tiver em algum serve Ou pra noite né... Pra... Se você tiver a noite Segura ele que... Ele vai ficar por um mês... Ó... O ventário já tá cheio ó... Ó... Tem um... Peraí que eu vou... Vou subir aqui ó... Ah é... Pra gente subir na escada é só apertar ela... Ó... Então... Galerinha... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou... Comente... Pra eu trazer mais vídeos... Desse jogo... No canal... E não se esqueça de se inscrever... Dá um like... E se inscrever no canal... Vamos junto... Valeu... Falou... Tchau...